É uma estrela deitada na minha cama Ela me chega de repente Quase sem me perceber Quando vou ver, me dou conta Ela já entrou no meu peito E no que ela entra A alma sai Fica o meu corpo sem vida Volta depois como vida Eu nunca sou de onde vai Meu olho dando a brilhar Meu dedo corre papel E a voz repeque o cordel Que se derrama no olhar A Lúcia me ama E ela me deixa fazê-la Oh, tristeza, me desculpe Estou de malas prontas Hoje a poesia Feima o meu encontro Já caiu um dia Vamos viajar Vamos indo de carona Na garupa leve Do vento macio Que vem caminhando Desde muito longe Lá do fim Do mar Vamos visitar Vamos visitar A estrela Da manhã raiada Que pensei perdida Pela madrugada Mas que vai escondida Querendo brincar Senta nessa nuvem clara Minha poesia Anda se prepara Traz uma cantiga Vamos espalhando Música no ar Olha quantas aves brancas Minha poesia Dança a nossa falsa Pelo céu que o dia fez Todo bordado De raios de sol Oh poesia Me ajude Vou molhar a febre Nas filhos Forças dáguias Pelos campos verdes Que você batiza De jardins Do céu Mas pode ficar tranquila Minha poesia Pois nós voltaremos Numa estrela que há Um claro de lua Quando serenar Ou talvez Até quem sabe Nós só contaremos Um campo ao bairro Numa maçã da noite Cujo nome é rádio Rádio de lua Rádio de lua Rádio de lua